Olá! Mais uma katana concluída aqui para a Roraima. A espada aqui é do nosso amigo Marlon Fasch. O Marlon é de Roraima. Marlon, vamos falar um pouco da sua espada. A espada sua tem 4 centímetros de largura, 5 milímetros de espessura, 72 centímetros de lâmina, 1 metro total. Detalhe aqui, ó, metal amarelo. Essa trança aqui é a trança japonesa. Ó os detalhes dela, ó. Sangria dos dois lados. Ela é funcional. O aço inox 420. Vamos testar no fio para ver como é que está aí. Precisa tirar um filézinho de elefante. Faz a barba. Só cuidado que ela ainda é comprida. Valeu! Um abraço! Ó, esqueci de falar, ó. É balanceado, entendeu? Show de bola, hein? É balanceado, ó. É balanceado, ó. É balanceado, ó. É balanceado, ó. Obrigado.